Bom, sobre essa questão da visão do Ayurveda sobre a formação dos dados, a ideia é mais ou menos o seguinte, quando você se machuca, você pode observar, se você levar uma pranchada ou qualquer coisa assim, que durante um tempo o machucado ele fica meio roxo, ok? Esse período que o negócio está meio roxo, é o período onde o Ayurveda vai chamar de raça, ainda está de alguma maneira reconstituindo aquele lugar. Sabe quando você põe aqui um negócio que é bife, etc. Depois disso, algum tipo de camada vai ficar um pouco mais amarronzado, mais vermelho, de cicatrização, se você tiver ralado, etc. Aquilo dali vai ser oracta. Depois de um tempo, uma outra parte do machucado, que é uma parte um pouco mais profunda, mas ainda está ali na pele, etc. e tal, vai ser organizado e aquilo dali vai ser o manso. Depois vai ser uma certa, digamos assim, lubrificação na pele, ela está mais sensível, insensível à variação de temperatura e etc. E assim vai. Essa noção do processo progressivo de formação dos dados, ele é uma coisa que cirurgicamente, digamos, dá para você perceber que o corpo não reconstrói todas as camadas de uma maneira idêntica. Ele não trabalha o processo de reconstrução do corpo tudo ao mesmo tempo. Ele primeiro faz uma faxina no motor, aí depois ele troca o óleo, sabe? Ele setoriza o processo de reconstrução do corpo. Como a gente está sempre comendo e a gente está sempre mandando input para dentro do corpo, fica difícil a gente conseguir enxergar isso fora desse ambiente onde, tipo, você cortou a pele ou qualquer coisa que seja. Então, essa é, digamos assim, a essência da coisa. Perceber diferentes níveis do processo de regeneração de um machucado e ver que o corpo, ele primeiro, muitas vezes, precisa terminar um ou pelo menos adiantar um para começar outro. Ponto. Agora, do ponto de vista dos cinco dias, etc. e tal, isso é mais um aspecto teórico do que exatamente que você vai checar em um laboratório e aquilo vai dar cinco dias por definição. Qual é o conceito que está por detrás desses cinco dias? No Ayurveda tem a ideia de que a matéria é formada por cinco princípios fundamentais, os panchamahabutas. E a ideia é que primeiro daquele dato lá vai ser formado o akasha daquilo, depois vai ser formado o vaio daquilo, depois vai ser formado a agne daquilo, depois vai ser formado o djala daquilo, depois vai ser formado o printv daquilo. Essa ideia de um por dia é uma ideia que, assim, numa média, dá alguma coisa por isso, né? Eu já observei meus machucados de surf, etc. Algumas vezes, depois de que essa ideia estava na minha cabeça, e às vezes era um pouco mais rápido, às vezes era um pouco mais demorado, dependendo de qual era o tipo de trauma, às vezes o corpo leva mais tempo do que um dia, ou menos tempo do que um dia. Bom, então, nesse contexto eu já vi gente falando que é 28 dias para a questão da mulher, tem por conta dos ciclos menstruais e tal. Mas essa ideia de sucessão é uma ideia importante dentro do Ayurveda. Ok? E aí como é que é que é essa ideia de uma forma relativamente simples? O processo digestivo, ele transforma aquilo que não é você em potencialmente você. Isso é chamado de Ahararaça. Dentro do processo de incorporar isso e passar lá pela veia-porta, fígado, etc. e tal. Antes dele ser bombeado para o coração, existe esse processo de cozinhar esse Ahararaça em Iraçadato. Então, quem faz isso é o Ahararaça Dato Agni. Aí depois, ele fica circulando e alimentando o sistema. Depois que aquele sistema está alimentado, todo mundo está falando ok, estamos aqui felizes e contentes. O corpo pega um décimo disso, que seja, que é chamado de Ahararaça Dato. É uma parte conversível do sistema. Sabe quando você faz tipo uma casa e tem tipo pilar e tem parede? Pilar você não pode quebrar a parede, você pode. Então, tem uma parte do sistema que se você arrebentar a parede, aquilo dali na casa não vai cair. E esse processo vai ter, no caso aqui, o Aracta Dato Agni, transformando aquele material em algo que vai ser aproveitado como hemoglobina e etc. Aí, no geral, no livro de Ayurveda, você vai ver ele falando assim, aí o que acontece? A mansa pega do Aracta e faz alguma coisa a partir daquilo ali. O ponto de vista do que me parece fazer mais sentido é o corpo, ele é um grande oceano de plássimo. E quando o Aracta pega alguma coisa para ele formar o Aracta, de alguma forma aquilo vai voltar para o Aráça. O mansa vai pegar do Aráça, o que o Aráça produziu e que está, digamos assim, disponível ali, que é a parte instável do Aráça. Não existe nada fora do Aráça. O corpo todo é um grande oceano de Aráça. E aí, o que vai acontecendo? Progressivamente, um tanque vai puxando o Aráça, coisa que o dato anterior, digamos, disponibilizou, sabe? Que nem você tem, tipo, primeiro você tem o cara que vai à fundação do prédio. Aí, depois que o cara vai e faz a fundação do prédio, tem o outro que faz o pilar de sustentação. Aí, depois vem o outro que faz a parede. Aí, depois vem o outro que faz o reboco. Aí, depois faz o outro em instalação elétrica, etc. Tudo está dentro da obra do Aráça. Mas não dá para o cara fazer a instalação elétrica sem a fundação estar pronta. Ok? Existe um progressivo, uma progressiva elaboração do processo que depende do anterior. Não adianta você chamar o cara para fazer o telhado se, tipo, os pilares não estão ali, etc. Ok? Mas, tem um aspecto que eu acho que é importante ressaltar. É que, no geral, o madiadato é traduzido como tecido medular e o chucradato é tecido reprodutivo. Eu, particularmente, dado a importância que a gente tem de hormônios na nossa sociedade hoje em dia, eu considero que o sistema hormonal, ele, em um certo grau, ele é regido pelo chucradato. Em um certo grau, ele é regido pelo madiadato. Então, a gente traduzir o madiadato como tecido medular, eu não acho uma tradução muito boa. Eu prefiro traduzir o madiadato como sistema nervoso, denso, que você consegue, tipo, abrir e ver. E o chucradato como uma versão mira-laser, ou seja, hormônio, do madiadato. Ok? Então, nesse contexto, muitos textos de Ayurveda, você vai falar, a mulher tem chucradato também, etc. Eu acho uma leitura pequena, restritiva demais, chamar o chucradato de tecido reprodutor. Do ponto de vista contemporâneo, a gente precisa encaixar o conceito de hormônio em algum canto. O conceito de hormônio na medicina ocidental, ele é gigantesco, não dá pra gente, tipo, fingir que não viu. Ok? Então, dentro desse lugar, eu penso, pelo menos atualmente, hoje é, sei lá, dia 27 de junho de 2021, que o madiadato é a estrutura do sistema nervoso elétrica, nervosa, com cabo, ok? O chucradato é o Wi-Fi. No sentido de que os hormônios, eles funcionam de uma maneira muito nuvem, assim, é um negócio muito mais espalhado, você não precisa necessariamente ter um cabo ali, o negócio entra no plasma e viagem, não sei o quê, que nem, tipo, você não precisa estar com, antigamente, né, a gente precisava estar com o cabo conectado no computador pra conectar na internet. Era uma coisa que você via o fio. Hoje em dia, não, hoje em dia você tá lá, não sei onde, digamos, você tá pegando a internet porque aquilo dali tá sendo espalhado pelo raço da atmosfera, etc e tal. Tem um outro aspecto que é nessa história toda, só pra gente, digamos assim, pegar três coisas num vídeo só, que é o aspecto do odias, que também vai entrar dentro dessa conversa. Semana, a gente tava fazendo uma aula com o Ruguê e eu já, assim, chequei essas informações com outras pessoas, chequei com o Ruguê também, não deu nenhum parecer conto, que exigem duas ideias, o odias é formado no final dos sete datos como um super dato ou o odias é formado durante todos os processos dos dados. Ok? Qual é, digamos assim, a justificativa pra dizer que o odias é formado durante todos os processos dos dados? É que, assim, se o Rasa Datu Agni ele vai converter o Harara Rasa em Rasa, se o Racta Datu Agni vai converter e assim sucessivamente. Quando chegar no Shukra Datu Agni, se você for, digamos assim, seguindo o raciocínio, o Shukra Datu Agni vai ter transformado o Madhya Datu em Shukra. Então, na perspectiva do Ayurveda, sempre vai ter um Agni pra produzir alguma coisa nova. Então, não tem nenhum elemento teórico que justifique como que o odias é formado depois do Shukra Datu porque não tem Agni pra isso. Não existe um odia Agni no Ayurveda. Pelo menos no Ayurveda Clássico. Ok? Então, dentro desse conceito, o odias ele é formado um pedaço quando o Rasa tá ali, sendo formado outro pedaço quando o Racta tá sendo formado ali e pela união dos seus poderes eu sou o capitão odias. No sentido de que não é só o anel do Terra ou do Água ou do Fogo ou do Vento ou do Coração que faz o capitão Planeta. É todo esse processo de união dos anéis que surge e vai, planeta! Então, nesse contexto, o Rasa Datu é o grande oceano do planeta corpo e o odias é a grande atmosfera do planeta corpo. Essas duas coisas elas se teoricamente elas se espalham por todo o planeta. O odias é uma versão mais poderosa do Rasa Datu porque ele se especializou, ele pegou o melhor de cada turno e fez uma seleção assim, sabe? Tipo, vai apresentar uma escola na na sei lá, na Olimpíada, ok? Aí pega cada aluno de cada turma que é o melhor daquilo ali e aquele é o odias daquela escola. No sentido de que se aquela pessoa não ganhar naquela corrida ou qualquer coisa seja, dificilmente em relação às outras escolas, dificilmente outro do aluno ali não vai o odias ele é, digamos assim, o prime, o melhor que o corpo tem disponível ali, ok? Só que o odias é, da mesma forma como a atmosfera é uma estrutura relativamente mais frágil do que o oceano, toda hora tem que estar a duraça evaporando água para a atmosfera fazer nuvem. Se você destrói a Amazônia, aí ou qualquer coisa que seja, aumenta a temperatura do oceano, etc e tal, essa estrutura ela é mais instável e mais fácil de, digamos assim, ir a falência. Ok? Se ela vai a falência depois de um tempo o sistema de baixo quebra também. Ok? Passadão. Esse é um tema que a gente vai conversar mais no capítulo 4, mas que seja, de vez em quando nós perguntamos fora da caixinha se não mata ninguém. Ok? no capítulo 4 é onde do Ashwini, né, para o pessoal que está assistindo no YouTube, é onde a gente vai... Ah, estou entendendo. Ah, estou entendendo. Ah, estou entendendo. Aqui no vídeo é e não entendi, e não entendi, e não entendi, mas que seja. como, digamos assim, aquela lançamento lá na estratosfera fica o recorde daí. Vamos lá. Para a galera do YouTube, se quem quiser participar das próximas turmas, tem o formulário aí do Ashwini embaixo. Namastê.